Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz um tempo que eu não gravei vídeo, mas o canal não acabou, tá? Se você está preocupado que o canal tenha acabado, o canal não acabou, a gente vai estar produzindo mais vídeos Vocês podem deixar comentários sobre assuntos para os próximos vídeos, a gente está com o curso de Python Vai sair novos vídeos, novos vídeos são para serem gravados, ok? E espero que vocês deem alguma sugestão de tópico ou vídeo para que a gente possa estar produzindo neste mês, ok? Bem, a gente está chegando aos mil e três anos de inscritos, tá? Vocês podem se inscrever, vocês vão ver mais conteúdo, ok? Então é isso pessoal, esse é o meu recado, tá? Não esquece de se inscrever e deixar o like, tá? E comentários sobre sugestões de vídeos, ok? Então é isso, falou e foi!